A convite de uma igreja evangélica, o comentarista da TV Clube Band, Vicente Golfeto, realizou ontem à noite uma palestra com o tema Galbaté. O nome é uma expressão do idioma japonês que representa o esforço necessário para viver. Foi a abertura do projeto Raízes, Vozes da Cidade, que se estenderá com outros palestrantes. O nosso objetivo é falar uma vez por mês, trazer um convidado de fora da cidade, para falar de temas diversos, economia, história, até teologia. E hoje, em especial, eu acho que não tinha ninguém melhor do que o professor Vicente Golfeto. E aí ele trouxe a proposta de falar sobre esse tema, Galbaté, que é uma expressão que tem a ver com esforço. O japonês tem algumas palavras como kaizen, quer dizer, melhorar sempre. O objetivo é a busca da perfeição. E outra palavra é Galbaté. Galbaté não é boa sorte, embora seja usada nesse sentido. É esforço, é lastrear o trabalho com esforço.